...apresentação de número 26, superior do Instituto Brasileiro de Museus. Ele possui graduação em ciências biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado em ciências biológicas pelo Museu Nacional. A principal área de atuação dele é a botânica, com ênfase em botânica aplicada, mas também atua em assuntos técnicos e científicos das áreas de ciências biológicas, com ênfase em biodiversidade botânica, zoológica e em museologia, com edição de periódico científico, coordenação de projetos, encontros, eventos, exposições e conservação de coleções. O Hélio não é o, mas é um dos servidores com mais tempos de casa aqui no IMA. Ao longo, ele já desempenhou diferentes atividades aqui na instituição, como ele já foi curador do Museu de Biologia Mello Leitão, curador de coleções botânicas e zoológicas, e também já foi diretor do museu. Hélio, muitíssimo obrigado pela presença, e sem mais delongas, eu deixo a palavra com você. Qualquer coisa, só se pronunciar aí, que eu estou te ouvindo, estou te acompanhando. Boa apresentação. Boa tarde a todos. Acho que a maioria me conhece, eu estou aqui no Instituto, no Museu de Biologia há muito tempo, desde 1985. E, embora a minha apresentação vá ter uma ênfase na questão do herbário, do Museu de Biologia, eu vou fazer uma pequena introdução que dá um apanhado mais ou menos de quem eu sou, de onde eu vim, e o que está relacionado com esses 40 anos que eu estou em contato com a ciência. Então, assim, um título alternativo aqui, que na verdade eu estava escrevendo assim, num caderno aqui de reflexões, é de onde eu vim, de 1725 a 2021. E o outro alternativo é ou 40 anos em contato com a ciência. Agora eu vou ler, porque senão eu vou me perder aqui, eu não vou falar tudo que eu separei aqui dessa introdução. Então eu botei assim, Outro dia eu estava pensando o quanto eu sou viajado. Eu vim de Viseu, de Salvador, de Piancó, de Aracati, de Niterói, de Buenos Aires, de Angra dos Reis, de algum lugar do Paraguai, da Dordonha e de Lisboa. Então não dá para pensar que eu sou apenas um guanabarino, ou um falso capixaba, ou um falso terezense. Alguns dos meus ancestrais recentes, até o sexto avô, vieram desses lugares que eu falei, e agora, quem sabe, eu também vou ter meus códigos dispersados na Cracóvia, onde está o meu filho mais velho. Eu sou o filho segundo de um publicitário, de uma mãe habilidosa, mas cercado por três irmãs. Eu nasci e fiquei até os 23 anos no Andaraí, hoje essa localidade do Andaraí virou Vila Isabel. Eu fui ferido pelo apito da fábrica de tecidos, o mesmo da música de Noel, que algum de vocês conhece. Cresci com futebol na rua, caco de vidro no pé, pipa, peão, carrinho de rolimã. Assisti treinos do América em arquibancada de capim, mas a pressão mais forte me fez ser um flamenguista. E nessa arquibancada de capim, inclusive, eu ficava com medo dos precursores dos atuais cães de moto, dos motocães, que eles especializavam em correr atrás de moleque. Fiz guerra de amora e rinha de saúva. Eu frequentei também na adolescência a praia do sudoeste, em São Pedro da Aldeia, onde me iniciei na arte de velejar, e na Barra da Tijuca, com jacaré e frescobol. Pedalei também na floresta da Tijuca e me cansei de ter o sono perturbado pelos ensaios do salgueiro. E mais recentemente, além de fazer as pazes com o salgueiro, eu fui apresentado em outro local muito pertinho da minha casa, da casa dos meus pais, que é onde ocorre o samba do trabalhador, no Clube Renascença, concebido pelo grande músico sambista Moacir Luiz. Em 1980, eu passei para a biologia da FRJ, influenciada por Jacques Cousteau, na verdade, por seus documentários. E logo cedo, em 1981, eu me prendi por um longo período no Centro de Botânica do Rio de Janeiro, onde funcionava o herbário Alberto Castelhanos como estagiário e depois como bolsista do CNPq. Meu oritador foi um especialista em figueiras, o Pedro Caralta, e disse para mim que já estava na hora de eu constituir família. E falou que eu tinha jeito de quem vai gostar de estudar as palmeiras. eu obedeci e aí comecei a coletar as plantas, além de outras, me envolvi também em projetos ligados a plantas aquáticas do estado do Rio de Janeiro. E foi na Estrada da Vista Chinesa, onde funcionava esse centro de botânica, que eu aprendi com o primeiro funcionário do museu, que era um preparador botânico e organizador da coleção, o senhor César Angeli. Eu aprendi com ele a subir no Indaiassu com espora e depois também com peconha. Além disso, eu mediciei na curadoria do herbário com a Maria Célia Viana, que também é uma botânica e especialista em boquisiácia. Dentre os feitos que eu mais me orgulho estão o Euterpo espírito sancensis e o Baccus tibuiensis, que são duas espécies novas de palmeiras. A primeira nascida em 1989 e a segunda logo após o mestrado, em 1995. Eu publiquei sobre palmeiras do Estado do Espírito Santo numa revista fechada, a da Holanda, a Acta Horticulture, nos anais de um simpósio internacional de palmeiras que eu fui em Jabuticabaia, Jabuticabau. As minhas coletas estão na casa das 3.500 plantas, mas a contribuição mais importante foram as palmeiras que eu coletei, que devem estar na casa de umas 400, 500 plantas, gerando uma base pesquisável de amostras no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em São Paulo. Uma das coisas que, infelizmente, eu não me orgulho é de ter entrado para a lista negra de uma importante monografia que é a Flora de São Paulo. Eu abandonei na época um pouco por causa do trauma da enchente que aconteceu aqui nos anos 2000, em que eu perdi muito material, fiquei muito abalado e mobilizado na recuperação do Museu de Biologia. Eu tive também duas experiências notáveis no início do meu mandato, meu longo mandato, 17 anos, à frente do Museu de Biologia e depois do recém-nascido Lima, que foi a grande enchente de 2000, como eu falei, e o mini tornado de 2001. Convivi também com muita carestia aqui na instituição, mas também, positivamente, com a presença crescente do público visitante. Muitas pessoas que vêm, que vão, que voltam, convivi com servidores dedicados, mas também com servidores mal formados que juntos mantiveram a chama acesa. Hoje eu tenho a convicção que, com a falta de liberdade para adquirir e dispensar servidores, é melhor ter qualquer um do que nenhum. Eu vi pessoas com comportamentos e doenças destrutivas se retornarem das cinzas e hoje serem funcionários exemplares e outras indo para o saco ou contaminando a equipe com baixa estima e pessimismo. Eu me envolvi muito trabalhando de forma executiva com ações culturais que mantiveram o museu no imaginário da comunidade e ajudaram a manter também a minha saúde mental diante da perspectiva negativa de não conseguir desenvolver plenamente o nosso ideal de fazer ciência. Participei de feiras do Verde, eventos locais envolvendo pequenas exposições, passeio ciclístico, limpeza do rio. Tenho bastante coisa de caráter eventual, de curta duração e com forte componente cultural. também tive o prazer de receber cientistas que passando por Santa Tereza no desenvolvimento de seus temas me deram também uma inspiração muito grande e energia para continuar o trabalho. E diga-se de passagem, a nossa capacidade de hospedar foi um instrumento formidável de fomento à pesquisa, com vários estagiários, graduandos, pós-graduandos e pesquisadores que vieram aqui e tiveram essa facilidade que é uma das coisas notáveis que nós conseguimos manter e de se notabilizar por muitos anos. apoiar talvez tenha sido a ação mais importante que fez que o museu se mantivesse reconhecido como uma instituição científica, dada a carência efetiva de pesquisadores e pessoas voltadas efetivamente à produção de ciência. Agora, voltando para o plano pessoal, coisas que também eu me vali para me ajudar física, espiritualmente, que no início dos anos do século XXI voltei a praticar o frescobol aqui na Ilha do Boi e também me iniciei tardiamente na dança de salão, tendo uma experiência mais aprofundada com o tango. Voltando ao assunto, o programa de coleções. Ele teve um papel de destaque na instituição pela perspectiva de longo prazo e que frutificou com resultados crescentes a partir de 1984, quando começou a se restriturar o novo museu e que passou para a esfera governamental e mais especificamente na área da botânica. Eu entrei aqui justamente para atuar como botânico, que eu trago a vocês algumas informações que mostram como o herbário e o MDML se desenvolveu. Ainda não. O Vitor perguntou se eu já estava compartilhando tela, mas eu não estou não. Vou compartilhar agora. Bom, então, o que vocês vão ver agora? Não deu tempo para eu dar uma coerência na sequência de informações levantadas, mas de qualquer maneira vocês vão ver um apanhado interessante sobre o estágio da coleção. Agora eu vou passar a compartilhar uma janela. Na verdade, ele tem o efeito de um pergaminho que eu vou desenrolando porque foi feito em Word. Está claro aí para vocês? Está claro, Hélio? Na verdade, foi o título que eu selecionei para o assunto dessa apresentação, que é o Herbaro MDML como um laboratório aberto à comunidade científica e disseminador de dados e informações para o avanço do conhecimento da biodiversidade. Trabalhando em rede, aí tem o resumo de quem eu sou. Na verdade, eu sou um técnico do Instituto Brasileiro de Museus em exercício no Instituto Nacional da Mata Atlântica. Para a apresentação não ficar muito feiosa, eu botei algumas imagens, pouquíssimas imagens. Isso daqui talvez seja a mais querida, que é a planta palmeira que eu descrevi como eu termo o Espírito Santense. Essa planta não sai da minha cabeça, eu estou sempre pensando nela, mas realmente eu não tenho tido tempo de trabalhar nesse assunto. Como essa que eu vou falar aqui, todas as plantas que vão ser citadas, vão aparecer daqui para frente, tem alguma história, alguma coisa curiosa que tem potencial muito grande de ser explorado para fins de difusão científica. um caso específico dessa planta, recém-chegado ao Instituto, ao Museu de Biologia, eu comecei a conhecer o pessoal aí da comunidade de Santa Tereza e uma das pessoas muito interessantes que eu tive acesso foi um senhor vizinho ao Instituto que havia trabalhado aqui. O seu Orlando Perini. O seu Orlando Perini era um observador nato de natureza, criador de aves, conhecia muito comportamento de aves, reprodução, alimentação, conhecia muitas plantas daqui da região, era apaixonado e colecionador de orquídeas. e havia trabalhado também aqui na época do Museu de Biologia não-governamental com o Augusto Ruski. Então, assim, diversas visitas que eu fiz à casa dele, numa delas ele me chamou a atenção, quando eu falei que eu estudava palmeiras, ele me chamou a atenção para uma planta que ele achava muito bonita e que ele conhecia, como conhecia, batizou, falou o nome que era o palmito da pedra. e ele falou no que ele era diferente, um palmiteiro com cacho vermelho. E aquele negócio não saiu da minha cabeça, eu fiquei com aquilo que diabo de planta é essa, que eu nunca vi um palmiteiro com cacho vermelho. Até que um dia, no final dos anos 80, uma pessoa, proprietária aqui de Santa Tereza, foi, se dirigiu aqui ao Museu de Biologia e pediu para que o Sérgio, eu e ele, fôssemos visitar uma propriedade que ela tinha intenção de vender. E como ela estava com pena de se desfazer da propriedade, que era interessante, porque era vizinha à reserva biológica Augusto Russo, ela queria que a gente fosse lá para opinar sobre o valor da propriedade e a pertinência de, de repente, até passar para uma instituição conservacionista. E um dia, eu e o Sérgio estivemos lá visitando, entramos na mata, subimos, fomos até o alto da encosta. E aí, nesse dia, a gente encontrou, bem na cumiada da encosta, a gente começou a observar um vigó que estava acordando, estava empolerado. e aí eu olhei para o lado e vi duas palmeiras, uma ao lado da outra. Uma muito familiar, que é a Jussara, que todos nós conhecemos, que é conhecida como o Euterpe Dules, o palmiteiro doce. E ao lado, uma outra planta praticamente, muito semelhante ao palmiteiro, mas com características bem diferenciadas, que chamou a atenção pelo jeitão. essa planta aí que eu estou mostrando na foto. É como se fosse uma Jussara assaizada. E aí, a partir daí, eu comecei a buscar essa planta e ao longo de uns dois anos, um ano e meio, dois anos, eu cheguei à conclusão de tratar-se de uma espécie nova. Então, foi a primeira planta que eu descrevi de pouquíssima, só descrevi duas palmeiras. e ela tem povoado as minhas reflexões, porque, alguns anos depois, por ocasião da publicação da monografia do gênero Euterpe, da flora neotrópica, o botânico inglês, radicado lá no Jardim Botânico de Nova York, colocou como sinônimo do Euterpe Dules. E o que me incomoda é que, assim, algumas tentativas foram feitas de separar por conta da frutificação, sem sucesso. Acho que foi feito algum estudo envolvendo a parte genética, também não teve sucesso em separá-las. E o estudo que mais se aproximou foi um estudo de biologia reprodutiva por um ex-estagiário, que é o Valdir Desmonet, ele fez uma avaliação da biologia reprodutiva lá na Reserva Biológica Augusto Rusk. Isso gerou um artigo numa publicação importante e aí mostra que existe uma ligeira separação ecológica, uma distinção entre o período de floração desse grupo de plantas, enquanto que no grupo do Euterpe edulis ele é mais generalizado, o que sugere que existe uma certa separação reprodutiva. E uma outra coisa que a gente, com a experiência de campo, tem observado também que aparentemente existe gradação, você tem presença de supostos híbridos aí no meio dessa história. E uma outra coisa mais popular, mais genérica que eu posso falar é que eu consigo diferenciar essa espécie praticamente a olho nu e a uns 400 metros, 300 metros de distância. Por conta dessa característica que vocês veem aqui que é o cacho que tem um indumento bem avermelhado. Tem outras características, é mais fino, então esse cacho com indumento avermelhado, a bainha muito amarela e a folha com os folilos muito pêndulos com o jeitão de um açaí, aliado também à presença dessa casca fissurada, fazem com que essa planta se distingue claramente do Euterpedulis e mostre que ela é uma entidade diferente. Pode ser que não seja uma espécie, mas tem potencial pelo menos para estar a nível de subespécie ou variedade. Essa imagem aqui vocês vão ver mais adiante é o trabalho resultante de uma pesquisa que a gente faz num sistema de rede que é o Spices Link em que a gente consegue ver exemplares do Instituto do MBML que estão disponíveis em rede, na rede mundial que pode ser consultada de qualquer parte do mundo e que tem também imagens associadas. Então, além das informações textuais da etiqueta que consta na coleção, vocês podem também abrir essa imagem aqui, ver essa imagem do tamanho e como se consulta a imagem original ou até com mais ampliação. e aí vocês vão ver o potencial que isso tem para o avanço científico. Essas imagens abertas ficam mais ou menos como esse aspecto aqui, um pouco maior do que isso. Essa daqui à esquerda é uma espécie recém descrita, não aparece aqui a etiqueta, mas é Mandevilla Bulata, se não me engano, foi descrita por um botânico latino-americano junto com Ludovic Colman. Esse daqui é o Bactris timbuensis, que é uma palmeirinha daqui de Santa Tereza que eu descrevi, depois eu descobri que ele ocorre em outros municípios, mas ela também é endêmica daqui da região, não ocorre em muitos locais. Essa palmeirinha aqui, ela tem também uma história interessante que eu estudando as plantas eu verifiquei que a maioria dos bactris daqui da Mata Atlântica elas têm frutos arrocheados. E um dia eu reparei que o fruto estava começando a amadurecer nessa planta e ele estava transitando para a coloração vermelha. Como ele produz poucos frutos e os frutos são base de alimentação de aves, eu nunca conseguia coletar esse fruto. Eu só consegui fazer isso, só tive sucesso quando eu engaiolei a inflorescência e as aves não conseguiram chegar e eu consegui pegar a amostra da inflorescência na maturação. E aí consegui confirmar que pertencia a um grupo e que esse grupo era diferente, essa espécie era diferente e aí eu batizei em homenagem ao córrego Timbuí daqui da região. Alguns referenciais que nós temos aqui que é 1949, nós temos o início da coleção, embora o Rusk tenha declarado numa publicação antiga do Paraná que ele tinha herbário antes dessa data, não me lembro exatamente se era 1930 e poucos, provavelmente relacionado à época que ele já tinha se iniciado no Museu Nacional. Em 2004, o que eu errei? Em 1984 é quando inicia o processo de revitalização do Instituto. O César Angeli, que eu falei para vocês, ele foi convidado pelo Augusto Rusk para vir aqui no Museu de Biologia para dar um curso de preparação botânica para os recém-contratados e os candidatos a trabalhar aqui no Museu. ele veio uma ou duas vezes e em uma dessas ocasiões o Augusto Rusk perguntou se ele conhecia alguém que gostaria de trabalhar aqui na área de botânica. Aí, ao voltar, ele me procurou, perguntou se eu tinha interesse e tal, e mandou o currículo, eu estava me formando, me formei em meados de 1984. Aí eu mandei o currículo e fiquei esperando mais ou menos seis meses, um pouco mais, até que no início de 1985 eu fui convidado para trabalhar aqui. Então, assim, a minha presença aqui hoje é graças, em parte, à indicação do César Angeli, que, na verdade, pode-se dizer que foi o primeiro funcionário do Museu de Biologia. Ele consta da primeira série, série administrativa, parece o nome dele. Em 2012, a gente passou a fazer parte da rede Spices Link. Na ocasião, era o Centro de Referência em Formação Ambiental lá de Campinas, o CRIA. Ele lançou um sistema e começou a integrar diversas coleções e convidou as nossas coleções para fazerem parte. Nós aderimos com o Herbal, as coleções botânicas, as coleções zoológicas, mas, mais tarde, duas iniciativas também ampliaram o escopo da rede. E aí nós fizemos, passamos a fazer parte da rede Capixaba, através de um projeto de apoio às coleções biológicas do Espírito Santo, pela FAPES. E, um pouco depois, o INCT, Herbário Virtual da Flora e Fungos, que a gente aderiu. Todas essas duas redes são redundantes. nós fazemos parte das duas redes, mas, em última análise, os nossos dados são distribuídos por esse sistema concebido, desenvolvido pelo CRIA, que é o Espície de Link. A principal questão envolvida no crescimento do Herbário é a questão do esforço amostral. Isso daí é um aspecto bastante interessante, que vale a pena a gente refletir, vale a pena discutir para construir uma coleção e ver o quanto que isso tem implicações positivas para o desenvolvimento da coleção e para o avanço do conhecimento da biodiversidade. Outro aspecto importante também a ser destacado é que, desde o início, em 1985, quando eu cheguei aqui, eu comecei a desenvolver um esforço para trabalhar em rede do ponto de vista de coleção. Os curadores, em geral, estão integrados e de uma forma internacional, na medida em que existe um registro de acrônimos, uma iniciativa pelo grupo de instituições, especialmente o Jardim Botânico de Nova Iorque. Então, a partir do momento que o Herbário atingiu uma numeração mínima, se não me engano, na época, eram 5 mil exemplares. Nós registramos o nosso Herbário com o acrônimo o MBML, uma sigla internacional, e ele passou a integrar um índice de instituições, que é o Indexer Bariorum, em que cita que essas coleções estão disponíveis para serem consultadas, quem são as pessoas que trabalham lá, qual é a temática da coleção e dão endereço para a correspondência. Então, a partir daí, começou um processo gradativo em que a gente se correspondia com várias instituições no sentido de prover material para estudos científicos, especialmente estudos de pós-graduação. O Herbário do Museu de Biologia, do Instituto Nacional da Mata Atlântica, ele está com 55 mil exemplares, e, como resultado também no trabalho de digitalização, nós já conseguimos postar 41 mil imagens e, vamos dizer, o filé mignon dessa coleção, desse esforço, são os tipos nomenclaturais, os materiais base para a descrição de novas espécies. hoje, nós estamos com 1.231 exemplares e praticamente todos estão disponibilizados na web, então, podem ser consultados virtualmente. Desses materiais, ele representa, na verdade, cerca de 455 novos taxons. A maioria espécie, mas tem novos taxons a nível infraespecífico, da ordem de uma dezena, mais ou menos, seria a nível de subespécie ou de variedade, por exemplo. Desses, nós temos 382, que são taxons aceitos, e 68, que, embora validamente publicados, eles são considerados sinônimos. A ênfase da coleção, embora seja a Mata Atlântica, ela tem um componente geográfico muito forte, em função da disponibilidade de recursos, nós ficamos muito restritos nas ações de coleta. Só do Espírito Santo, nós temos 48 mil exemplares, desses 55 mil. Isso é uma coisa que eu levantei na nossa base de dados, que ela é feita no banco de dados Access, o gerenciador Access, e, com base nisso, eu consegui levantar que 46 coletores, eles respondem por 79% da coleção. Com 46 coletores, nós temos esse número aqui de coletas, 43 mil, 44 mil amostras. E aí eu vou citar aqui, mais ou menos, por ordem de número de coletas, o nome de algumas pessoas envolvidas em ações de coleta, como, por exemplo, o nosso principal coletor, talvez ele seja o maior coletor do Estado do Espírito Santo, que é o Ludovic Coman, ele veio para cá como voluntário, se não me engano, em 1987. Ele é francês, estabeleceu aqui em Santa Tereza, depois se casou, casou-se com uma servidora, a Rose Lossi, e sempre esteve junto do Instituto, de forma voluntária ou vinculada como bolsista, uma época também ele esteve como pós-graduando, como mestrando, mas, enfim, por diferentes circunstâncias ele veio a se tornar o principal coletor do nosso herbário, seguido pelo Valdir Demunet, um ex-estagiário. Então, por aqui vocês veem mais ou menos a ordem de grandeza de número de coletas, que varia bastante, do Ludovic para os outros, o Valdir, o André Fontana, o Rochizio, eu, que tenho depositado 2.390 exemplares aqui na coleção, mas, eu tenho mais ou menos 3.500 coletas, outras coletas perto de mil estão no Extinto Herbar Alberto Castelhanos, a sigla é GUA, que hoje ele passou para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O André Assis, que foi chefe aqui, o Cláudio Fraga, também foi chefe aqui da instituição, e é servidor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, um ex-servidor do Instituto que iniciou, ele foi o meu principal assistente no início aqui das coleções, também coletou bastante, o Luiz Manhago e o David Couto. Mas temos pessoas também de outras instituições, como, por exemplo, a Luciana Tomás, em pós-graduação em doutorado pela Unesp, que coletou bastante, o Paulo Labiak, da Federal do Paraná, em projetos de cooperação com o Instituto, a Josiane, que foi bolsista aqui também, inclusive bolsista do PCI, foi bolsista em várias ocasiões, e servidores de outras instituições, como, por exemplo, a ecóloga Barbara Weinberg, da UFIS, que depositou todas as suas coleções aqui no Instituto. E aí segue a lista de coletores com os respectivos números de coleta. Chamar atenção aqui para um camarada aqui norte-americano, ele coletou na década de 70, Erick Lagazza, ele foi uma espécie de bolsista, o missionário do Corpo da Paz, e trabalhou aqui no museu junto com Augusto Rusck, e fez muitas coleções de orquídeas. Esse filtro que eu mostrei aqui em cima foi possível graças ao nosso banco de dados, mas o Space Link, se você fizer entrar nos aplicativos lá e fizer um filtro, ele dá os coletores do MDML, só que segundo associações, ele não considera só o primeiro coletor. Então, o nome dos coletores às vezes aparece mais de uma vez, como, por exemplo, o Ludovic Coman com outras pessoas, o André com outras pessoas, o Luiz Manhago com o Valdir Desmonet, então isso confunde mais ou menos e dá uma sobreposição numérica. Mas mostrando aqui nitidamente o recordista aqui, que é o Ludovic Coman. Em termos de coletas, nós podemos destacar que os anos de 2006 a 2008 foram os principais anos, esse pico aqui. e nós temos aqui um exemplo, o quanto que se coleta, se deposita aqui na instituição por ano. Em 2006, 4.283, 2007, 4.802, 2008, 5.535 coletas. São os anos mais produtivos que nós fizemos e aí aqui é o grafo geral de todas as coletas desde 1950, que nós temos os primeiros registros de coletas. Aí vocês veem, assim, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, houve um decréscimo substancial das coletas. Isso daqui é a composição das coletas por estados brasileiros, mostrando a ampla representação do estado espirito santo, seguido pelo estado da Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Então, nós temos amostras também resultantes principalmente de permuta com outros herbários, como, por exemplo, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, da UFMG, o herbário BHCB, o herbário CPEC também, do sul da Bahia, um grande provedor de duplicatas para a nossa coleção. E a gente tem mandado também muito material para eles. Nosso principal depositar em termos de coleta de duplicata é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Se o material tiver apenas uma duplicata, a gente tem como referência o herbário RB, que é um dos mais organizados aqui no Brasil e o maior herbário que está presente aqui no nosso país. Tem uma representação de número de famílias, isso aqui também é um relatório do Species Link. Nós temos de longe aqui o destaque com a família Orquidácea, seguida de Melastomatácea, depois Bromeliácea, Rubiácea e Mirtácea. Esse número aqui se confunde um pouco porque na verdade nós temos aqui logo no início leguminose, ele está diferenciada com uma subfamília. Então se nós juntarmos as três subfamílias de leguminose, essas duas e mais uma que não aparece, Mimozoída e Faboída, a família leguminosa deve chegar aqui e talvez se aproximar ou até suplantar Bromeliácea. Isso daqui é o quadro da informatização, nós temos todo o material informatizado, embora não tenhamos todas as imagens das plantas postadas lá, é um trabalho que ainda está em produção, mas assim, assim que a gente registra o material, a gente dá um comando e faz o upload e aí os dados entram na base do Species Link. desse material a maior parte está georreferenciada e uma pequena, uma parte menor não está georreferenciada. Esse georreferenciamento é meio duvidoso, georreferenciamento por diferentes fontes, inclusive por inferência. Quando a gente tem um material de procedência conhecida, mesmo que não tenha sido obtida a coordenada do material com o GPS, a gente faz uma localização no mapa e atribui uma coordenada com uma aproximação mais razoável do que o sistema faz automaticamente, que é fazer uma inferência de coordenada com base na sede do município. Então, quando você não tem coordenada nenhuma e você cita o município, o Species Link pega e coloca a coordenada da sede do município ao qual pertence a coleta. A gente fez um esforço, um trabalho de aprimoração desse georreferenciamento. Isso daqui é a distribuição das nossas coletas. Como vocês veem, elas estão fortemente baseadas aqui no Brasil, mas nós temos algumas amostras de duplicatas que a gente recebeu de permuta em outros países. Então, tem na Europa, África e Austrália. Mas são pouquíssimas amostras em outros países. Aí está aqui os países que estão representados, Camarões, Suriname, Austrália, França, Suíça. Aqui apareceu o Brasil com dois Ls, um erro de grafia, como se fosse outro país. França, Suíça, Gabão, Benin e Costa do Marfim. O material base da descrição de espécies novas é um material tipo. Ele tem várias categorias. O material mais numeroso que nós temos é o de parátipos. Temos 869 parátipos, seguido do isolótipos. Os principais materiais base de descrição de espécies novas são isolótipos. Mas tem outras categorias aqui também. Do ponto de vista geral, só para vocês terem ideia do tamanho da nossa coleção e disponibilização, nós temos aqui as datas desde 2007, na verdade é desde 2012, se não me engano, que a gente começou a postar material na rede e aqui é o fluxo de uploads e o crescimento do acervo até o nível atual. A última disponibilização, o último upload foi feito em, que aparece aqui, foi feito em março desse ano. E aqui em azul ele expressa a questão do georreferenciamento. Como vocês veem, praticamente todo o material está georreferenciado. representação por regiões brasileiras, o sudeste com 51 mil exemplares, seguido do nordeste e depois da região sul. A gente tem recebido muito material em permuta do Rio Grande do Sul, lá da Universidade de Caxiha do Sul, Herbari. Esqueci a sigla. Isso daqui é outra coisa que não tem relação, que tem várias redes que são provedores de dados para a rede de Spices Link. Isso daqui é a composição hoje dessa rede de Spices Link. Para vocês terem ideia, está na casa de 15 milhões de exemplares disponibilizados na rede. Não só de plantas, mas também de animais e de fungos. Em termos da nossa instituição, eu destaquei aqui que alguns projetos resultaram em muitas coletas, como, por exemplo, daqueles anos de 2006 a 2008, em que nós tivemos um projeto importante com esse título aqui, o Diversidade Florística em Florestas Montanhas e Submontanas do Estado do Espírito Santo, patrocinado pela FAPES, em que eu tive como coordenador uma oportunidade privilegiada de recrutar um certo número de bolsistas de apoio técnico que ficaram a cargo de coletar em um número pequeno de municípios que nós tínhamos poucas amostras. Então, eles tiveram um resultado importantíssimo para a expansão do número de amostras aqui do Estado do Espírito Santo. A gente coletou em Águia Branca, em Colatina, em Marilândia, coletamos em Santa Leopoldina também, até a Divisa da Serra. Isso daí resultou num arquivo de uma amostragem de perto de 5 mil exemplares. Associado a isso, um projeto em que o Instituto, o Museu de Biologia apoiou também, nós tivemos esse daqui, que é a Diversidade da Flora Vascular em Áreas Naturais do Espírito Santo, que é um projeto de cooperação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, do Centro de Pesquisa do Cacau, da Universidade do Paraná e acho que mais alguma instituição. E que o Museu de Biologia teve um papel importante em apoiar esse estudo e foi um dos principais depositários das coletas geradas. Esse estudo também gerou da ordem de grandeza de uns 5 mil exemplares. Se nós fizermos uma análise do resultado desse estudo, pode-se conseguir observar o quanto que ele representou em termos de acréscimo a número de novos taxons descritos, espécies novas que foram publicadas com base nesses materiais. Falando um pouco da questão do uso da rede, nós vemos aqui que os registros que estão presentes na nossa coleção foram acessados 107 milhões de vezes, foram recuperados de alguma forma, 107 milhões de vezes. Aqui a gente tem como que eles foram recuperados em termos temporais de 2012 até 2021. Em 2013 que a gente teve um recorde de acessos, 25 milhões de vezes, que é o gráfico da composição desses acessos. Em termos de imagens servidas, a gente não tem esse relatório, mas a gente tem esse material aqui, esse registro, que hoje a gente tem perto de 43 mil imagens disponibilizadas. E quando a gente fala naqueles milhões de usos, vocês temos esses usos para essas tipologias aqui, para download, para elaboração de gráficos, para elaboração de listas, de mapas e obtenção de dados em ficha, que dão aqueles 107 milhões. E aqui a composição gráfica desses acessos. isso demonstra em termos de volume o quanto que a gente consegue amplificar. Aqui à direita vocês veem o tamanho da coleção, com os 40 e poucos mil registros, e quanto que eles são amplificados em termos de consulta ao serem acessados. Isso representa um índice aqui de 2 mil vezes o tamanho da coleção, 2.162 vezes. Isso é apenas para ilustrar e para se ter uma ideia do impacto desse compartilhamento de material para a comunidade científica. Isso aqui é um negócio esquisito que eu fiz, mas que para mim funciona bem. Dos novos taxons com tipos no herbário, aqueles 455 mil, exemplares de tipos, nós temos aqui os nomes dessas plantas que foram descritas. Para cada um delas a gente tem um significado, são muitas famílias, muitos gêneros, cada uma tem uma historinha. E aí é só mostrando algumas dessas plantas com as suas respectivas publicações, e isso daqui é o que se obtém a partir dos indexadores de planta, eles são citados dessa forma. Então, eu vou dar esse exemplo, aqui está cronológico, eu vou dar o exemplo aqui da primeira publicação, uma das primeiras publicações que foi o Augusto Ruski que fez, ele publicou numa revista do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, na verdade, eu acho que uma publicação seriada, em 1945, 1946, esse exemplo aqui é o do Bulbophilum teresense, que é uma espécie de orquídea. É assim como aparece na citação do Índice Internacional de Plantas. A gente consegue recuperar também essas informações a partir do Reflora, das plantas brasileiras. a gente tem aqui alguma lista e por aqui a gente vê o número de pessoas que estavam envolvidas nessas plantas que são depositadas na coleção. Algumas são mais relacionadas ao Instituto, como por exemplo o Ruski, mas várias outras estão relacionadas a processos de cooperação recente ou passada, como por exemplo o Brad, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o Lyme Smith, também do Smithsonian, a Graziella Barroso do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o Apariço Duarte também do Rio, aqui também é do Jardim Botânico, o Pedro Caralta do herbário Alberto Castelhano lá no Rio, Margarete Emery, que foi colega de trabalho do Ruski lá no Museu Nacional, a nossa conselheira eterna Ariane Peixoto, o Haroldo Lima, um grande botânico do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a Lachotan, um botânico notável lá de Genebra, também que cooperou muito aqui com o Instituto, o juiz Elton Leme, que é especialista em Bromeliácea, também um grande botânico e vai por aí. Temos várias pessoas conhecidas que, de forma ou outra, acho que tiveram contato mais direto com o Instituto, acessaram as nossas coleções, acessaram informações e tiveram apoio para recuperar, às vezes, eventualmente, localização de plantas no campo, que é uma informação que nós detínhamos a partir de coletas mais recentes. Dentre as coletas, as espécies mais recentes, a gente tem aqui o exemplo daquela Mandevilla que eu mostrei a figura, Mandevilla bulata, pelo Francisco Morales, junto com Ludovic Colman, uma das publicações mais recentes, mas deve ter saído alguma coisa também agora em 2021 que ainda não aparece aqui. Um outro exemplo, a Neomarica, em homenagem ao Ludovic, Neomarica Colmanic, e aí tem várias homenagens também com essa daqui em homenagem a mim, o primeiro nome, a Sininja Helioana, uma planta muito interessante que eu tive a oportunidade de coletar na Pedra da Onça. Nós temos também registros de híbridos naturais, exemplo da Cattleya wetmore, e que o Husky descreveu como o gênero Laélia, e mais recentemente estudando esse material, o Cláudio Fraga junto com o André Fontana, eles conseguiram estabelecer a origem da hibridação e fizeram uma mudança nomenclatural passando para Cattleya. Daqui eu fiz também uma busca no nosso banco de dados, e aqui por aqui a gente consegue ver mais ou menos uma lista, está em ordem alfabética, como aparecem os autores e como existe cooperação entre eles. Então está aqui o Al Ingentre do Missouri Botanical Garden, uma especialista brasileira, Lúcia Loma, o Alexandre Mônico junto com o professor da UFIS. O Alexandre Mônico é daqui de Santa Tereza, que estudou uma família de plantas. As diferentes cooperações estabelecidas pelo Cláudio Fraga, vocês veem aqui várias autorias com vários botânicos que ele colaborou e assim por diante. Então isso mostra também o quanto esse trabalho de cooperação importante também a nível das pesquisas científicas para a promoção do avanço do conhecimento. O Ludovic Coman também fez várias parcerias com vários botânicos. Desses 68 anos, aqui tem uma relação por data do número de publicações relacionadas a novos taxons, a quantidade de publicações por ano. Tem um número aqui que é meio equivocado, que aparece em 1833. Na verdade, os primeiros materiais que a gente tem aqui eles chegam, eles datam de 1940 e pouco. Mas isso daqui é porque são questões nomenclaturais em que eventualmente o material base para a descrição da espécie nova está perdido e aí o taxonomista, o cientista, ele propõe a escolha de um novo tipo, já que o material está perdido. então ele faz uma lectotipificação ou uma neotipificação, escolhe um novo tipo e aí por isso que aparecem aqui publicações que foram feitas antes. E aí a gente vê aqui logo no início, em 1945, com uma espécie publicada, 46, esse número vai crescendo até esses anos que vocês veem aqui de 2010, 2013, 2016, respectivamente, com 45 novos taxos, 24 e 30 novos taxos, foram os anos mais produtivos que a gente tem. Daqui acaba o material que eu reuni aqui para apresentar e eu acho que considero razoavelmente demonstrada a importância dessa coleção. Do ponto de vista pessoal, o que eu tenho para comentar é o seguinte, eu fiquei ao longo de muitos anos, 17 anos na direção, é muito tempo, isso daí me prendeu o suficiente para ficar, vamos dizer, escravo, entre aspas, de outras coisas, de outros assuntos que se tornavam mais urgentes, mais importantes, e eu praticamente como se tivesse colocado um filho para adoção e deixei pessoas encarregadas trabalhando na organização dessa coleção. Mais recentemente, ao sair da direção, em 2017, eu comecei gradativamente a retornar os trabalhos dessa coleção e consegui observar muita coisa carente de organização, de reorganização, de atualização, e percebi que tem um mundo de trabalho lá dentro a ser feito. E, assim, com o conhecimento que eu tenho acumulado sobre essas plantas, torna muito adequado que eu continue trabalhando nessa coleção e ao mês de paz para me dedicar a essa coleção com mais propriedade, coisa que eu nunca fiz ao longo da minha carreira. Eu fui gradativamente abandonando, deixando de lado a botânica em benefício de outros assuntos. Daí eu fui trabalhado na área cultural, trabalhei um pouco também na área zoológica, auxiliando a parte da coleção zoológica. Enfim, eu me metia com um monte de coisa e não sobrava tempo para a pesquisa. Um dos questionamentos que eu tenho é em relação, por exemplo, às métricas que são usadas hoje em dia, que são muito agressivas e que, através dessas métricas, tem uma demonstração muito clara. Eu sou um sujeito bastante improdutivo, mas se eu faço uma autoavaliação, uma avaliação do que eu fiz ao longo desses 30 anos, eu fico bastante tranquilo em relação à contribuição que eu dei para o avanço do conhecimento científico, mesmo não tendo participado efetivamente desse elenco dessas 400 e poucas publicações, eu sinto, em parte, um pouco padrinho delas, na medida em que, em alguns momentos, eu facilitei coisas que eram essenciais, como, por exemplo, o sujeito fala que quer recoletar uma determinada planta, uma planta que eu coletei por acaso, ou algum conhecido coletor, e eu fazia o meio de campo para que a gente conseguisse chegar no local exato da coleta dessa planta e aí o sujeito, o pesquisador, conseguir mais material a respeito dela. Então, assim, isso daí, de certa forma, demonstra que é um tipo de parceria, em alguns casos ela é reconhecida, mas eu nunca tive uma, vamos dizer, uma postura agressiva, entre aspas, como algumas pessoas têm, de propor claramente uma coautoria. Não sei, assim, exatamente explicar por que, eu não raciocinei a respeito disso, mas, assim, boa parte dessas espécies novas que vocês veem aí eu poderia estar trabalhando aí como coautor. Eu sinto isso. Outra coisa é o seguinte, se eu... vou dar um parêntese aqui, esse é o meu tempo praticamente estourou. Se eu tivesse oportunidade, por exemplo, de tomar uma decisão ou ter acesso a recursos para dar um diferencial em relação a esse trabalho com as coleções e com as pesquisas botânicas, o que eu faria? Primeiro, dar uma garantia à perenidade da nossa coleção, colocando ela num espaço mais adequado do que ela está. Ela está num espaço muito restrito, praticamente sem espaço para ela crescer. Nosso potencial de crescimento é mínimo. E do ponto de vista de crescimento efetivo da coleção, além de investir naturalmente o que a gente tem feito no processo de permuta, porque a gente tem ainda muita duplicata para permutar e aí com isso vai entrar bastante material proveniente de outras coleções, e aí a gente pode direcionar para ampliação da coleção com mais exemplares da Mata Atlântica, eu tentaria promover através de investimento em bolsistas e até em coletores profissionais em uma equipe bastante dedicada a ampliar as coletas em regiões mal documentadas. Eu acho que fazendo isso a gente em pouco tempo ampliaria muito a coleção e teria um retorno rápido em termos de amostragem. Agora, o trabalho de tratamento dessas coleções é lento, como vocês podem ver aí, às vezes, a gestação de uma espécie nova pode levar dez anos ou mais de dez anos em função da disponibilidade material e de gente para estudar esse material. Então, assim, é um processo de pesquisa que muitas vezes tem um retorno, dá um retorno muito lento, que às vezes um estudo de pós-graduação, a nível de mestrado ou de graduação não é suficiente para isso. Os estudos que têm sido mais produtivos são as revisões taxonômicas que caem mais na mão dos doutorandos e do pessoal que faz pós-doutorado, além dos pesquisadores institucionais. E, se eu pudesse decidir também, eu contrataria gente da área da botânica, taxonomista, mas com forte componente a estudos de campo e daria paz para que eles vivessem no campo coletando, passasse metade do tempo deles fora coletando, buscando mostrar novos exemplares, com certeza eles se tornariam profissionais muito produtivos. Uma coisa que comprometeu muito, no caso, a minha carreira científica foi a dispersão me envolvendo em muitos assuntos. Acho que, por hora, era isso que eu queria falar, acho que eu falei demais. Aí eu abro vocês para fazerem as colocações, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, eu agradeço. Hélio, parabéns pela apresentação maravilhosa. Você praticamente faz parte da nossa instituição, faz parte do IMA, assim como a coleção de botânica. A Marley, ela tem uma pergunta para você, você quer fazer a Marley ou quer que eu leia? Não sei se ela está aqui online, espera que eu vou pegar aqui no chat. Ela está sem áudio. Tá, então vamos lá. Hélio, que regiões no Espírito Santo demandam o maior esforço de coleta? Você tem uma noção? Vou fazer o seguinte, foge de Santa Tereza, de Soretama, Linhares, ali da reserva biológica, de Soretama e da reserva da Vale. Sai de Águia Branca, que tem bastante, já tem uma amostragem considerável, e do Caparaó. Fora isso, se a gente fizer um esforço de coleta para, é assim, básico, passar régua e falar assim, vamos coletar pelo menos mil exemplares em cada município do Estado do Espírito Santo. São a casa dos 70, né? Então imagina aí como que a coleção poderia ampliar. E qual a estratégia para fazer esse tipo de amostragem? Primeiro, nunca desprezar manchas de vegetação pequena. Às vezes, numa mancha de um, três, cinco hectares, a gente tem coisas preciosas e de muito valor. Então, do ponto de vista da botânica, isso pode ser importante. Então, o município, por mais que ele pareça degradado, detonado, ele pode ter algum vestígio das plantas que ocorreram originalmente nele, e vale a pena que eles sejam amostrados. Na pior das hipóteses, a gente vai ter um retrato temporal de como que está a situação da vegetação, a gente vai coletar um monte de espécie... Espera aí. Estava tocando o alarme aqui. Vai coletar um monte de espécie invasora, espécie exótica, etc., mas vai ter uma visão de como que está a distribuição das plantas nesses municípios. E, assim, do ponto de vista de investimento, você botar alguém para coletar planta, coletar mil plantas, você, com um ano, mais ou menos, dois anos de coleta, você consegue atingir essa meta. Então, assim, um bolsista bem remunerado que permaneça dois anos no campo, tenha paz e tenha recursos para fazer esse trabalho de coleta, ele vai ser bastante produtivo e dar um retorno para a instituição formidável. Ele não vai ter condição, por exemplo, de tratar os dados adequadamente para gerar uma bela lista, porque o tempo dele é muito curto. Mas, assim, com o auxílio de um ecólogo, de uma boa orientação, ele pode prover resultados, fazer uma publicação, mas o legado dele para a comunidade científica com certeza vai ser muito maior. Provavelmente, ele vai estar coletando plantas que vão se tornar espécies novas, plantas mal conhecidas que ele vai ajudar a redescobrir. então isso daí é formidável. Assim, com isso, a gente tem uma métrica e consegue fazer uma estimativa de investimento necessário para você, num curto espaço de tempo, ter uma resposta boa em termos de coleta. Mas são muitos os municípios do Espírito Santo que são mal conhecidos, mal amostrados. do ponto de vista de tipo de vegetação, a vegetação que está nas restingas, ela está relativamente bem amostrada por conta dos trabalhos do Oberdã Pereira, os seus orientandos e quem veio posteriormente que trabalhou na restinga. As restingas do Estado do Espírito Santo são relativamente bem conhecidas e bem documentadas e boa parte desse material, a maior parte do material está muito bem representada no herbário vis da UFIS. Sim. Obrigada, Hélio. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para o Hélio? Vamos correr atrás do prejuízo, então, após pandemia, vamos sair para coletar. Até eu, que sou da fauna, quero aprender, então. Pois é, e é uma coisa muito prazerosa. E quando você está coleçando, você tem oportunidade de ter contato com um monte de interação também animal. Então, sair com uma equipe de coleta, mas ter zoologos para estarem documentando, vale a pena. Vamos fazer parcerias. Principalmente na área de invertebradas, e na área de ornitolosia também é legal, porque os botânicos vão mapeando, vão vendo um monte de plantas que estão em fruto, e em curto espaço de tempo a gente estabelece um roteiro ornitológico para que o ornitólogo passe lá no dia seguinte e tente ver, por exemplo, que animais estão visitando as plantas. Exatamente. Então, o trabalho de cooperação acho que é uma coisa bacana de ser feita. E destacar, sim, que botar um botânico sozinho para coletar mil plantas é infrutífero. Então, assim, é legal você tentar estabelecer equipes. Então, vamos supor, mobilizar quatro bolsistas para coletar em quatro municípios contíguos, e esses quatro bolsistas se revezam, cada um, cada grupo percorrendo a área do outro. Então, a coleta principal vai ficar a cargo de um bolsista que está encarregado do município A, mas os outros entram na equipe. Então, uma equipe de quatro pessoas no campo é uma equipe bem mais produtiva. Sim, vamos fazer expedições, você sabe, muita coisa bacana. Parabéns, Hélio, pela apresentação, muito obrigada. Valeu. Nós agradecemos muito a sua disponibilidade. Até breve. Obrigado a todos. Valeu, um abraço. Valeu, tchau. Tchau.